Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Marco Silva do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar como é que está aqui o trecho entre o nosso povoado Fazenda Nova e a nossa cidade de Olivence, nas Alagoas, tá? Então já chega deixando seu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e lá vamos nós, né? Aqui a gente está ensinando o sítio Boa Vista, algumas residências, algumas chacras, a estrada está um pouco esburacada, tem que andar devagar. Bom galera, aqui nesse trevo aqui, a gente deixa aqui a estrada que vai para o sítio Boa Vista e a gente pega as esquerdas aqui, indo a... destino a outro sítio, né? O próximo sítio é o sítio Tiga. Desculpa algumas imperfeições do vídeo por conta que a estrada está muito esburacada e balança muito, né? Mas é assim mesmo e a gente mostra a todos para vocês, sim, como é que se encontra aqui. Alguns trechos a estrada está um pouco melhor como agora, né? Até para andar um pouquinho mais rápido, mas tem canto que está um pouco ruim, né? Aqui a gente deixa o sítio Boa Vista e entra no sítio Tiga, né? Que é a casa do antigo morador aqui, morando na cidade de Olivença. E aqui dá início ao sítio Tiga. Aqui é o centro do sítio Tiga, né? Casa de antigos moradores aqui, bem conhecido também, já morreram. A gente aqui deixa aqui mais um outro, né? Mora na cidade de Olivença. O pessoal deixa esse sítio, ou seja, o sítio e vão morar na cidade. Outros por conta que vão ficando mais velhos, outros por conta da insegurança que nós temos no nosso, na nossa região. Faz com que o pessoal abandone suas casas, né? Isso aqui é um outro aqui, morador daqui, família... Que morreu o proprietário aqui e a família foram morar em Olivença, nessa casa aqui. Mais outra aqui é uma... Isso aqui é tudo de família aqui, ó. Fazenda. Tempo rico agora, né? Muita chuva, muita água, muito verde. Tudo perfeito. Mais uma residência aqui. É isso aí, galera. Quero vocês que estão morando, que é do nosso município, que estão morando em outras cidades, nosso território, em outro estado, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Matar um pouquinho a saudade de ver... Ver a terrinha de vocês aí. É gratificante a gente mostrar pra vocês e, ao mesmo tempo, vocês também absorverem da melhor forma possível, né? Aqui termina o sítio Boa Vista. Aqui já entra um outro... Outro sítio. Agora, galera, me desculpa, eu não sei exatamente o nome desse sítio. Não sei se é sítio Lagoa de Dentro. Quem estiver assistindo aí, me corrija, por favor, que realmente isso aqui eu não sei exatamente o nome desse sítio aqui. Passo aqui direto. Mas eu não sei, né? Esse aqui é um onde tem várias chakras aqui também. Esse aqui acabaram de fazer, bem novo. Já está em construção. Tem essa outra aqui. Essa outra aqui mais bem antiga. Esse aqui é um... Mais um outro sítio. De poucos metros aqui a gente já está com a L 125, né? Que dá acesso à cidade de Olivença e à Santana do Ipanema. A gente se aproxima aqui da L 125, né? Algumas chakras aqui já começam a aparecer. Próximo aqui o ponto de Yombo. Acesso ao nosso povoado aqui. Então daqui para o nosso povoado é 6 quilômetros exatamente, né? Aqui já começa a cidade de Olivença. Escola aqui recém-inaugurada em 2020. E aqui nós estamos na L 125 que dá acesso à cidade de Olivença, né? O asfalto praticamente novo, né? Feito há pouco tempo. Aqui é a placa de bem-vindos à nossa cidade. E aí, galera? Aqui é a Olivença, né? Olivença inaugurada... Desde 1959, onde iniciou-se toda a história de Olivença. E aqui é o famoso Climabon, né? Onde esse bairro aqui cresceu mais do que a cidade. A cidade exatamente fica a mais ou menos 2 quilômetros. E aqui se expandiu-se mais aqui o nosso povoado. Ou seja, a nossa cidade, né? De Olivença. Posto de gasolina. Aqui. Aqui. Um bairro grande aqui, na cidade de Olivença. Cresceu esse bairro aqui. Tem cerca de mais ou menos uns 10 a 15 anos. Tinha poucas residências aqui. E hoje se encontra numa forma... É bem evoluída. Onde cresceu bastante. Se evoluiu-se rapidamente, né? Saúde aqui. Então é isso aí, galera. Pra quem gostou aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Valeu! E lá vamos nós! Inscreva-se! Inscreva-se! Obrigado.